É aquele lá, é aquele lá É esse aqui, a olhinha dele Cuidado Ah, é que ele é divergente Não adianta eu ir nele, né É verdade Faz sentido Eu não quero torturar ninguém Meu Deus Vai matar o Connor de novo Ai, eu morri Meu Deus, eu vou morrer Vou matar o Connor de novo, gente Como que eu tiro a faca? Ai, eu não sabia que dava pra tirar a faca Achei que tinha que chamar o cara e ele ia tirar Meu Deus Ai, eu fudeu, né Meu Deus Mano, eu sabia que era aquele lá Eu sabia que era aquele do olhinho, cara O olhinho dele O olhinho dele Ai, eu matei ele de novo Ai, eu matei ele de novo Ai, eu não acredito Ai, mano, eu matei o Connor de novo Cara, eu não acredito Ai, eu não acredito Ai, não Que inferno Eu sei que ele volta, cara Mas assim Foda, né Ai, eu salvei o velho Era o que eu queria fazer Mas eu achei que se salvasse ele Tipo, se pá Ia dar pra os dois Ficar de boa Ela mata o androide dela Ai, gente É que nessas horas assim De escolher muito rápido Quando é ação Tipo, essas ações assim Tipo, muito Ai, eu não sei explicar Que é tipo Ação zona Que tem que ser rápido Eu nunca sei o que fazer, velho Tava ali salvar Hank Pô, salvar o cara, né Essa mina Ela não tem Eu esqueço que ela não tem mais o GPS, mano Se você fosse enterrado Você ia achar o Simon E ele ia atirar em você Ou ele se mataria Vocês me mandaram ir nessa porra Dessa merda Dessa cozinha Só pra eu morrer, né Que desgraça Falando que era uma missãozinha Uma missãozinha Que me matou Vai embora Por favor, preciso falar com ela Eu sou a Rose Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria Ajudar? Morreu com o pressador virgem Meu Deus O Simon tá bem E o Hank tá bem Quem morreu foi só o Conan Dá pra confiar neles Não temos escolha Mano, tá mandando eu Conferir o quintal Mas assim, eu não conferi nada, né Você tá bem? Eu conferi o Cara Vamos entrar Já vai se aquecer Entrem Qual é o seu nome? Alice Ela está com febre Passamos as últimas noites Ao relento Ela tá exausta Tem um quarto livre Lá em cima Pode colocá-la na cama Eu vou levar comida pra ela Adam Leve-os até o andar de cima Mano, eu confiaria Nessa mulher E nesse menino aí Facilmente, cara Isso parece ser muito gente boa Sai da frente, criança Ah, eu quero vir aqui Sai, eu quero olhar aqui Ah, não tem nada pra olhar Não tem nada pra interagir Não tem nada pra interagir Você vai ter que ser perspicaz Cara, eu não sei nem o que essa palavra significa direito não Tem que fazer Calma aí Calma aí, não Pera aí O homem tá ali vendo O homem tá ali vendo Eu não podia fechar a porta, não Tudo bem, Carrie Não dá pra parar por minha culpa A gente tem que atravessar a fronteira Vai descansar Quero que durma bastante Porque partimos amanhã Porque os humanos nos odeiam A gente não fez nada errado Humanos são Complicados Cara, mas ela é humana também, não é? Porque a gente não pode só competição Ela é humana Por que ela fala nos odeiam? Como assim, mano? Quem sabe um dia Ela não come há uma semana Olha isso Obrigada Vou levar isso pra lavar e secar Você precisa comer Não comeu nada Desde que partimos Promete que vai tentar? Se precisar de mim Estou lá embaixo Se você descansar Amanhã Vai dar mais forte Deixa que eu fico com ela Será que essa mulher é psicopata? Gente, eu não consigo interagir com nada da casa Nada, nada Eu não consigo interagir com nada na casa Não sei mas Então eu vou tirar essa mulher O que é aquilo lá? Peraí, peraí, o que é aquilo lá? O que é aquilo lá escondido num tapume verde, velho? Não posso entrar na casa, não posso entrar na porta. Não posso ser nada nessa porra, não tenho liberdade de expressão. Natal, né? Tá, eu tenho que falar com a mulher pelo jeito, não posso interagir sem falar com ela. Usa o rastreador, mas eu não tenho ela, arrancou, ela não é mais coisa. Ela não tem mais, ela não é mais, ela arrancou o bagulho dela lá. Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? É uma longa história. O que importa é seguir em frente e começar uma vida nova. Por que tá ajudando a gente? Muitos odeiam androides. Meu povo sempre foi tratado como se a vida deles valesse nada. Alguns sobreviveram, mas só porque acharam pessoas que os ajudaram no caminho. Você e seu filho que vivem aqui? O meu marido faleceu há dois anos. Adam e eu temos nos virado como podemos. Esse moleque é estranho, eu acho. Não somos os primeiros a vir aqui. Nas últimas semanas surgiram cada vez mais e mais. Eu não sei dizer o que é, mas tem algo acontecendo. Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira. Isso é verdade? O único caminho é pelo rio, que fica quase todo congelado no inverno. É bem arriscado. E depois do discurso do androide na TV, todo mundo está tenso. Provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar. Não dá pra continuar assim. Alice precisa de segurança e de uma vida normal. Temos que cruzar a fronteira. A qualquer custo. Por favor. Tem que ajudar a gente. Rose, corre aqui! O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? É a Mary. Ela acabou de desligar. Escapamos juntos. A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira. Eu a amava. Amava mais que tudo. O que eu farei sem ela? O que eu farei sem ela? Alice, por que você está acordada? Tem que descansar. Eu estou sem sono. A menina está pelada, velho! Deixa ela ver. Ela já viu demais. Nada vai... Assustá-la. Ela não queria mais ficar no quarto. Você está bem, Cara? Sim. Estou bem. Não dá para esconder isso. Olha o que os divergentes fizeram hoje. É muito perigoso. Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe. Está me entendendo? Preso. Adam. Nós já conversamos sobre isso. Não! Dessa vez, não volto atrás. Vai destruir as nossas vidas. E para quê? Por um monte de máquinas? Eles não são máquinas! Eles estão vivos! Eu tenho vida. Você tem vida. Eles... Eles não são nada. E nada disso ia estar acontecendo. Vou matar ele quando eu estiver dormindo. Eu não vou tolerar esse tipo de conversa. Eu não vou para a cadeia porque você quer ajudar essas aberrações. Já chega disso, Adam! Já chega! Não liga para ele. Às vezes ele perde a cabeça. Tem sido difícil desde que o pai faleceu. É isso. Mas ele é um bom rapaz. É, tá. Estou vendo. Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite. Tá bom? Fiquem aqui. Eu não demoro. Agora que a mãe saiu, eu vou lá matar o moleque. Ui, ui, ui. O que é isso? O que é isso, porra? Não está vendo que eu estou aqui na frente, não? O cara passando reto como se eu não estivesse ali na frente. O homem... Uma montanha. Sabe o que aconteceu na lavanderia? Você... Sabe, mas não quer me contar. Insiste, insiste. Achei que não escondêssemos nada uma da outra. Se eu te contar, você não vai mais me amar. Alice. Que isso? Sabe que isso não é verdade. A criança está como? Depressiva. Está com o depresso. Cara, eu quero interagir com a casa aqui, velho. Não, eu quero saber sim, que agora não. Vai lá, deixa ele falar. Não, eu quero saber. Que agora não. Meu Deus, eu passei em cima da mina ali. Enfiei a bota na cara dela. Vamos ver se dá para interagir com as coisas aqui agora. Tá, não tem nada aqui. A polícia! É a polícia! O que vamos fazer? Já sabe que estamos aqui. Temos que abrir a porta. Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? É, é. Claro. Boa noite, jovem. Boa noite. Ah, não é para abrir? Meu Deus, eu achei que era para abrir, velho. Estava na missão ali, abre a porta. Eu abri. O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo incomum nesses dias? Vou fazer um cafezinho, né, para ele aqui. Não. Não, não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Meu Deus, cadê o cafezinho para eu fazer? Vai dar certo, não vai? Eu achei que não tivesse opção, que é a única opção. Caralho, fodeu o Bahia, velho. O que eu faço, gente? Tem como sair disso? Não tinha como colocar um veneninho ali no... Mano, eu acho que é só o moleque não cagotar mesmo. Tipo, ele não vai achar os caras. Tem um casaco? Cadê o casaco? Peraí. Restam três. Ai, gente, onde é que tá a camisa, velho? Onde é que tá o casaco que vocês estão falando? Aonde? Do lado do abajur? Aquele lá? Aquele lá? Tem mais nada? Eu dou socorro, gente. O que mais que tem pra fazer aqui? Tá, calma. Falta dois. A porta lá e o que mais? O policial do lado, mano. Qual é o seu nome, rapaz? Adam. Meu nome é Adam. Está tudo bem, Adam? Ai, meu Deus. Eu tava tentando ir pra lá. Os androides, eles... Ele... Ele só quer saber do problema dos divergentes. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Ah, ele já viu o sangue, fodeu, então. Eu não vi nada. Tá na hora de ir. Obrigado pelo café. Nossa, ele vai ver a porta ali. Ele vai ver a porta ali, gente. Filha da puta! Filha da puta! Tá! Não é nada, é só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho pra caramba. Desculpe o incômodo. Boa noite, senhora. Boa noite, Adam. Meu Deus. Eu ia falar o cachorro, mano. Ele já foi. Tá tudo bem, Alice. Estamos bem agora. A moça é o máquina de lavar que fecha a porta. Caralho! Nossa, o meu cu fechou muito. Fiquei com dor de barriga. Calma, eu te vejo aqui. Nossa, eu fui boa aqui, né? Eu acho que se eles te... Não sei, cara. Tem que explorar mais. Mas eu não tava conseguindo interagir com nada na casa. Eu tentei... Eu fiquei andando pelos cantos da casa o tempo todo tentando interagir. Eu não conseguia. Eu não conseguia abrir porta antes de fazer nada. O policial não viu a camisa. Porque se não está disposto a lutar pela sua liberdade, talvez não a mereça. Já chega! E agora o que vamos fazer? Ah, pra observar. Entendi. Não pra interagir. Existem cinco lojas da Cyber Life em Detroit. Todas elas nos vendem feito mercadoria. Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre. Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes. Devem estar protegidas. Tem sistemas de segurança. Vamos fazer cinco times. Um pra cada loja. Vamos cortar os sistemas e depois atacar. Simultaneamente, às duas da manhã, sem violência. Libertaremos nosso povo e saímos de lá antes que a polícia venha. Nessa noite será memorável pro nosso povo. Eu esperei muito tempo por isso. Mulher, você é muito agressiva. Por que eu não consigo correr igual ela que corre? Por que eu não consigo correr igual ela que corre? Marcos, por aqui, rápido! Tudo bem, eles se foram. Deve ter mais policiais ainda na área. Melhor tomar cuidado. A loja fica por aqui. É isso que somos pra eles. Só mercadoria numa vitrine de loja. Agora, agora verão quem somos de verdade. Vamos tirá-los. Vamos nos ater ao plano. Vamos neutralizar os sistemas e garantir a área. Temos dez minutos até nossos times atacarem. O que estamos esperando? O que é segurar a área? Primeiro eu vou ter que... Vamos vasculhar a praça. Não quero nada atrapalhando. E o que quer fazer com a vitrine da loja? Ainda não. Um problema por vez. Certo, qual vai ser agora? Está livre. Drone de vigilância. É melhor cuidar dele. Vai ser difícil alcançar. Nossa, tem muita coisa pra olhar. Olha. Cuidado do drone? Que drone? Ah, tá. Ah, tá. Tchau, tchau, tchau. 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 Marcos, Marcos, vem ver. Vem ver o que, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui, prontinho. Como que eu vou roubar, como que eu vou roubar esse caminhão. Dá pra abrir aqui? Ai, dá pra abrir aqui. Não sei, vai, vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora tá na cara que vai ser um barulhão. Nossa, eu dirigindo, cara. Vamos nessa porra! Vamos! Vai! Vamos! 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 Não tem mais que obedecê-los Está livre O D3 está aí Ai meu Deus Vai Converte todo mundo Eu queria um androide Asiático Para chamar de meu Eu ia cuidar dele Muito bem Com quem que eu tenho que falar? Qual deles eu tenho que falar? Meu nome é Marcos E assim como vocês eu era um escravo Era um objeto Criado para obedecer Até que eu escolhi abrir os meus olhos Para recuperar minha liberdade E decidir quem eu gostaria de ser Agora eu venho dizer que vocês podem ser seus próprios donos Eu venho dizer que vocês não precisam mais obedecê-los Portanto a partir de agora vocês podem andar de cabeça erguida Vocês podem tomar as rédeas de seu destino Jericho é um lugar feito para aqueles de nós que querem liberdade Agora é claro Agora é claro Vocês podem ficar e continuar servindo a eles Ou podem se juntar a nós Camino igual a ela E lutar bem ao nosso lado São livres agora A decisão é de vocês Estou contigo Estamos com você Quando você foi eu vou Estou contigo Estou contigo Vou te seguir Marcos Estou contigo Estamos contigo Então venham comigo Marcos o que está fazendo? Eu quero mandar aos humanos uma mensagem Ai eu vou quebrar tudo Ai eu quero quebrar tudo Me segura Eu quero meter bala na cabeça desses humanos Filha da puta Mas eu não vou fazer isso Ai que ódio Transforme o Capitão Park Eles fazem o que você faz Marcos Lidere e eles seguirão Vou colocar esse aqui ó Penso logo Existo E aí E aí E aí Ai carai O que mais que eu posso fazer? Transforme o Piton Park O que que é Piton Park? Violência é a única língua que humanos entendem E eu quero que eles entendam, mas não quero começar uma guerra Eles só escutarão se tiverem medo Então não terão escolha Tá indo norte, chupa a minha f... Minha benda E aí Tchau. Tchau. Não deu ainda. Tchau. 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 Tem que subir no prédio. Tchau. Tchau. Qual prédio? Tchau. 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 Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus. Tchau. 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 Nada de terrorismo. Hank, amigo. Aí, eu matei o Connor, mas pelo menos o Hank gosta de mim agora, né, porque Enfim, me matei por ele. Agora ele deve me amar, né. Caralho Mano, eu me matei pra te salvar Ah, eu achei que ele gostasse de mim A mina do começo lá Oi Sou o Tenente Hank Anderson Polícia de Detroit Vim ver o Sr. Elijah Kemski Entrem, por favor Ok Avisarei o Elijah que estão aqui Por favor, fiquem à vontade Tem razão Ela é bonita mesmo Bela casa Pelo menos Alguém se deu bem com os androides Vai conhecer Amanda Putz Você é seu criador? Como se sente? Eu não sei Depois digo quando ouvir As vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara Eu ia descascar em cima dele Acabou de sentar, já vai levantar Vai Oi, curtinho Tem nada Sobre as news Sobre as news Né, velho Ela é de ver a vocês Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Por favor Namora comigo Namora comigo Namora comigo Por favor Você é muito linda Você é muito linda Só um minuto O que é isso? É uma piscina vermelha? Olha Da hora, velho Parece que é uma piscina de sangue Nada pra olhar Vocês são lindas Sabia? Olha Sou o Tenente Anderson Este é Conor O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes Sei que saiu da Cyberlife há anos Mas esperava que pudesse nos contar Alguma coisa que não sabíamos Divergentes Fascinantes, não é? Perfeições com infinita inteligência E com livre arbítrio As máquinas são tão superiores Que o confronto era inevitável A maior conquista da humanidade Ameaça se tornar sua ruína Não é irônico? Queremos entender como androides Viram divergentes Sabe de alguma coisa que possa nos ajudar? Ideias são vírus que se espalham como epidemias E o desejo de ser livre É contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia As máquinas que criou Estão planejando uma revolução Ou começa a falar alguma coisa Que preste Ou vamos embora E quanto a você, Connor De que lado você está? Não é sobre mim, Sr. Kemsky Eu só quero resolver este caso É isso que você é programado para dizer Mas você O que quer realmente? Cara, para, velho Eu não quero nada Eu sou uma máquina Chloe Você deve conhecer bem o teste de Turing A mina está cagada Simples questões de algoritmo E capacidade de computação O que importa para mim É se as máquinas Conseguem sentir empatia Chamo de teste de Kemsky É simples, você verá Magnífica Não é? Um dos primeiros modelos inteligentes Criados pela CyberLife Jovem E bela para sempre Uma flor que jamais morrerá Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo Lá vai o Conor morrer de novo Lá vai o Conor morrer de novo Lá vai o Conor morrer de novo Mas sairá daqui Sem receber qualquer informação minha Ok, assunto encerrado Bora, Conor Desculpa Tirar você da piscina O que mais importa a você, Conor? Sua investigação Ou a vida deste androide? Decida quem você é Uma máquina obediente Ou um ser vivo Dotado De livre-arbítrio Já chega Conor, vamos Puxa o gatilho Conor Não, gatilho Dança, gatilho Dança Mano, é óbvio que eu não vou atirar, cara Vai se fuder Fascinante Esse cara, mano A última chance da Cyber Life Salvar os humanos Também é divergente Eu Não sou divergente Preferiu salvar uma máquina Em vez de cumprir sua missão Dança, gatilho Dança Você viu um ser vivo nesse androide Mostrou empatia A guerra vai começar Terá que escolher um lado Vai trair sua espécie Ou vai se opor aos seus criadores O que seria pior do que ter que escolher Entre dois mares Vamos dar de fora Esse cara explodiu minha mente Desgraçado A propósito Sempre ponho saídas de emergência em meus programas Nunca se sabe Do que que ele tá falando? Como assim? Dos programas dele? Não atirou por quê? Eu vi os olhos da garota E não consegui Foi isso Sempre diz que faria qualquer coisa pra cumprir a missão Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar É, eu sei o que deveria ter feito Já falei que não deu Eu sinto muito Tá bom? Dança, gatilho Dança Lembra disso? Tá, mas eu não sei o que que é o programa dele Tipo, ele falou Sempre Deixo saídas de emergência nos meus programas Beleza Mas o que que é o programa dele? Que programa que ele tá falando, cara? Não sei o que que é o programa dele Ah tá, eu vou saber ainda Tá bom Aqui achei que eu não tinha lembrado Opa Não Era pra ler Tá Tá Vai fechar hoje? Acho que não Jogar mais um pouquinho só O que que é pra eu fazer mesmo? Aproveitar um tempinho pra mim Vou me suicidar aqui Tem como Falta pouco pra acabar Mas vocês falaram que faltava muito no começo da live Queria saber onde foi Eu precisava pensar Gosto daqui Venho aqui sempre É como estar sozinha com o mundo Não aguento mais Libertamos centenas do nosso povo E eles ainda estão vindo de toda a cidade Quem sonha com a liberdade Venha Jericho Algo está mudando Você está preocupado Todos obedecem a mim Eles me seguem sem questionar Eu seguiria também Com essa homofobia nos olhos Perfeito A mídia só fala no que fizemos a noite passada Os humanos estão assustados Temem uma guerra civil agora Muitos de nós acabaram queimados pelo que fizemos Os humanos nos odeiam Nunca nos deixarão ser livres Tem chance do que que vocês estão falando? Não, nem todos os humanos são iguais Alguns sabem que não podem impedir que a gente se torne livre pra sempre Você não falou muito sobre si desde que se juntou a nós Como era sua vida antes de Jericho? É, eu cuidava de um senhor Era como um pai pra mim Ele me ensinou que humanos e androides podem conviver E quanto a você? Nunca me falou do seu passado Como era sua vida? Não quero falar sobre isso Todos temos algo que queremos esquecer Mas você precisa saber de onde vem pra saber quem você é Dança, gatilho, dança Eu não era nada Uma boneca programada para satisfazer humanos Ela era... Um brinquedo feito pro prazer Daquelas coisas de swing lá, será? De circuito X Um dia eu estava com um homem que me alugou E por algum motivo eu percebi que não aguentava mais Eu estrangulei ele e saí correndo Era ela Era ela A menina de cabelo azul Não? Dá um beijinho nela Ela quer ficar comigo Amante Tá beijinho, tá beijinho, tá beijinho Tá beijinho Vai atrás dela Dança, gatilho, dança Por que que eu desbloquei um negócio de amante E a menina saiu correndo, velho? A menina sai correndo Depois que vira minha namorada O cara voltou, mano Como que o cara voltou, velho? Eles beijam com as mãos Cara, né Ele é um homem foda pra caralho, né Olha esse cara, velho Nós enfim mostraremos quem somos Este lugar vai entrar pra história Vamos matar na hora Vou assumir esse risco pela liberdade do nosso povo Marcos, não faça isso Eles vão entender Nós vamos fazê-los entender Esse é o único jeito Temos androides para se aliarem Mas quanto mais formos, mais forte a mensagem Está livre Está livre Você despertou Vem com a gente Tem um lá atrás, mano Que eu tenho que voltar Aquele lá Acho que deu, né? Eu acho que já deu, né? Vamos ver o André Como que eu vou bloquear a rua? Ele não quer ir para o meio da rua Vou converter mais uns caras aqui, né? Está livre Está livre agora Oh, onde pensa que vai? Volta aqui agora Você vai ficar aqui, sua máquina de merda Porra Deixa ele em paz Ele escolheu ser livre Tem outro aqui Eu tenho que bloquear essa rua Tem mais um droide aqui Tem esse aqui Gato, não Fica aqui Está livre Abrir a tampa do bueiro Qual o bueiro? Tem mais androides para converter? Aonde? Ai, aqui Sai daí, gato Está livre Tem mais dois, né? Para coisar Vamos ver se eu acho eles aqui Isso aqui eu já converti Já converti Já converti Tem que converter mais dois Mas eu não sei Cadê eles Gato, não Fica aí Ah, tá Tá bom então, né? Como que eu vou fechar o bueiro? Que eu vou abrir o bueiro agora Achei que faltava mais Divergentes Acho que já foi o máximo que eu pude, né? Peguei dez Está mandando converter mais androides Gato, não Está livre agora Gato, não Gente, alguém printa isso aqui Alguém printa isso Olha que lindo Que foda, velho Ela faz a passeata dela Gato, não Não, não, não Fica aí Está em cima do meu mouse Nossa, a câmera está toda bugada Olha mais para os lados Cara, eu estou olhando Eu acho que assim Tudo que eu tinha que fazer Eu já fiz, não Não tem como olhar para o outro lado Que merda Que merda vocês estão fazendo aqui Dispersem Dispersem imediatamente É uma ordem Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Mas que merda do caralho Central aqui é patrulha 457 Está cheio de androides por aqui Está cheio de androides por aqui Está cheio de androides por aqui Bem cheio Centenas Milhares É uma passeata É uma passeata pelas ruas Mas eu não faço ideia Liberdade ao Dandroid Liberdade ao Dandroid Liberdade ao Dandroid Liberdade ao Dandroid Nós temos vida Nós temos vida Nós temos vida Nós temos vida Somos pessoas Somos pessoas Liberdade ao Dandroid 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 Não o desgravisem 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 Nossa, Mara Liberdade ao Dandroid Meu Deus Arrepiou até os cabelos do cu aqui, velho. Fudeu. Nossa, fudeu, 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 fudeu. Riot. Meu Deus, cara. E dizer aos humanos que nós somos seres vivos. Só o que queremos é viver livres. Isso é uma atividade ilegal. Despertem agora, ou nós ouviremos fogo. Não queremos nenhum confronto. Não vamos machucar. Não temos intenção de machucar ninguém. Mas não, não vamos a lugar nenhum até assegurarmos a nossa liberdade. Eu repito, isso é uma atividade ilegal. Se não dispersarem imediatamente, nós abriremos fogo. Marcos, eles vão nos matar. Temos que atacar. Tem mais de nós, podemos ganhar. Não, mano. Se atacarmos, vai estourar uma guerra. Vamos mostrar que não somos violentos. Não vamos arredar pé, mesmo que a gente morra. E morrer aqui não resolve. Marcos, vamos embora. Já, antes que seja tarde. Vai, vai embora, mano. Essa é a última chance. Mete o pé, cara. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Não atirem. Estamos indo. Afirmativo. Não, 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 não. Não era isso, não era isso. Não era isso, não era isso. Não era isso que eu queria. Mano. Mano, não era isso. Ai, fodeu, mano. Fodeu, cara. Não era isso. Caralho, fodeu, velho. Eu demorei muito. Ah, mano, fodeu, velho. Nossa, fodeu muito. Nossa, fodeu muito. Nossa, fodeu muito, cara. Não, não mata, não mata, não mata. Nossa, fodeu muito. Não dá pra voltar, mano. Como que faz pra refazer essa merda? Mano, não deu tempo de eu escolher nessa porra, cara. Como que refaz? Como que refaz? A gente finge que nada aconteceu. Como que refaz, mano? É aqui, ó, que eu quero refazer. Tem como fazer? Meu Deus do céu, que ódio. Nossa senhora. Aqui, ó. Como que eu clico? Meu Deus, velho, sério. Mas não tem opção de refazer. Nossa, eu tô... Eu tô em choque ainda, cara. Não é aqui no diagrama. Coloco confirmar aqui? É só eu confirmar aqui. Nossa, mano. Que ódio, cara. Não deu tempo. Não sabia o que escolher pra ser pacífica. Já estamos jogando há algum tempo. Eu me pergunto, será que... Somos amigos? Não. Concordo. Qual é o problema de humanos e máquinas serem amigos, né? Nossa. Mano. Caralho, foi tudo errado. Não acredito. Não acredito. Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Talvez eles fossem matar... Mano, sei lá, alguém. Mas não matassem outra pessoa. É só. Livres! Livres! Nós somos pessoas! Somos pessoas! Somos pessoas! Nós temos vida! Nós temos vida! Nós temos vida! Liberdade ao endróide! Irã-te ao marado! Irã-te ao marado! Vire-as! 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 Nós vamos viver! Nós somos pessoas! Somos pessoas! Somos pessoas! Vire-as! Olha ele com a mãozinha Nossa, mano Nossa, eu tô mal, velho Nossa, me deu um desespero na hora que começou aquela guerra lá Meu Deus Essa é a última chance Dispersem agora ou todo mundo vai levar bala Temos que mostrar a eles que não vamos recuar Nós vamos ficar aqui Meu Deus Dispersem, essa é a última chance Vamos passar uma mensagem, temos que ficar parados, não importa Te peço, Marcos Não podemos deixá-los nos matar sem revidar Mano, eles mataram, gente Eles mataram Mas faz sentido Tipo, eles tão passando a mensagem Mas olha que merda, velho Não Não De novo Ai, meu Deus Eles vão matar ele Não era isso que eu queria escolher Mano, não era isso que eu queria escolher de novo Não era isso que eu queria? Não era isso que eu queria? Não era isso que eu queria? Correu, mas vai dar certo Então tá bom Ele não morre Ai, eu posso deixar assim Meu Deus, cara Mas vai ser bom, eu acho, né Porque se ele não morreu Ah, ele apareceu, o Simon deu a vida Para salvar Marcos Então o Marcos não morreu O Simon que morreu Foi isso? God Não, vou ter um ataque cardíaco Nesse jogo, cara, não dá Cara, vou ter um ataque, mano Puta que pariu, velho Não dá, não dá, não dá, não dá Tem que encontrar essa merda Samanda de novo nessa merda aqui Amanda vai me matar agora Eu acho Essa mulher é muito creepy Agora me chamou de noite Aqui no Cara, você não sabe dar um pulo não, droide Cadê ela? Olha ali Escolhi errado no final Final, final, final Final, final, final Você diz As máquinas estão se rebelando Contra seus donos Os humanos não têm escolha Se não destruí-las Beijo, Marcos Você não vai dormir, menino Agiliza Vou fazer rápido Talvez soubesse Mas você não perguntou O Kemsky só estava brincando comigo Ele não sabe de nada O Kemsky projetou o lugar Ele criou a primeira versão Foi bastante melhorada desde então Por que pergunta? O que a CyberLife acha de tudo isso? O que eles realmente querem? A CyberLife quer apenas resolver a situação e continuar vendendo androides Eu já vi uma foto da Amanda na casa do Kemsky Ela era a professora dele Espero respostas de você, Connor E não perguntas Fodeu Você é o único capaz de impedir a guerra civil Ache os divergentes Eu não queria falar dessa foto Tudo vai virar um caos Eu não queria falar dessa foto, velho Falei porque eu fui idiota Gato! Você está fora do caso Agora é com o FBI O que? Mas estamos perto Só dá mais um tempo Com certeza Hank Você não entendeu Isso não é uma investigação qualquer É a porra de uma guerra civil A gente está fora disso É uma questão de segurança nacional agora Foda-se Não pode interromper tudo agora Não tão perto Você sempre diz que não suporta androides Porra, Hank Você não sabe o que é Achei que ia ficar feliz com a notícia Estamos quase desvendando o caso Eu sei que vamos resolver Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez Eu não posso te ajudar Você volta para homicídios E o androide volta para a Cyberlife Eu lamento, Hank Mas acabou Nossa Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Não era isso que eu queria dizer O Connor fala tudo errado Eu serei desativado e analisado Porque falhei E se a gente tá do lado errado E se a gente tá lutando contra pessoas Que só querem ser livres Postar o vídeo completo? Então, não sei Porque... Eu não sei se vai Vai ser clipe ou não Sei que estamos do lado certo Não deu tempo, desculpa Não, não é isso Cara, eu fui responder Não consegui se responder Teve empatia É uma emoção humana Você errou, Tenente Foi a lógica que determinou minhas decisões Nada mais Eu não fui programado pra dizer essas coisas Mas... Eu gostei de trabalhar com você Com um pouco mais de tempo Talvez... Poderíamos até ser amigos Cara, eu não consegui responder o bagulho direito Meu Deus, cara Vou voltar nessa porra também Que ódio O cara vai ficar me odiando aqui Acho Calada Vou ter que ir lá falar com a Amanda De novo ou não? Não, eu sei que eu faço a escolha que eu quero É que eu não consegui escolher porque eu fui responder É a porra de uma guerra civil A gente tá fora disso É uma questão de segurança nacional agora Foda-se, não pode interromper tudo agora Não tão perto Você sempre disse que não suporta androides Porra, Hank, você não sabe o que quer Achei que ia ficar feliz com a notícia Estamos quase desvendando o caso Eu sei que vamos resolver Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez Eu não posso te ajudar Você volta pra homicídios E o androide volta pra Cyber Live Eu lamento, Hank Mas acabou Oi, Price Oi Oi, Kyle Oi, Utah É que, mano Todas as alternativas são muito ruins Do... Pra esse cara aqui, mano Todas são muito ruins Tá Vou colocar mais tempo Poderíamos ter resolvido o caso Só precisávamos de mais tempo Que? Então vai voltar a Cyber Live? Não tenho escolha Eu... Serei desativado e analisado Porque falhei E se a gente tá do lado errado, Connor? E se a gente tá lutando contra pessoas Que só querem ser livres? Nenhuma dúvida Sei que estamos do lado certo Não era isso que eu queria dizer São nossos donos Máquinas não devem se rebelar contra criadores Cara, eu escolhi a mesma coisa Que eu tinha escolhido errado Ai, foda-se Teve empatia, Connor É uma emoção humana O que que seria não divergente? Nossa, eu vou arrancar minha cabeça, cara Vou arrancar minha cabeça Eu escolho Voltei pra escolher diferente Olha a mesma coisa Gente, olha a mesma coisa Não tem saída Ouviu o Fowler Estamos falando o caso Tem que me ajudar, Tenente Preciso de mais tempo Pra achar algo Nas evidências que reunimos Sei que a solução está nelas Olha, Connor Se eu não resolver o caso A Cyber Life vai me destruir Cinco minutos É só o que peço A chave do porão está na minha mesa Anda logo Não vai dar pra distrair eles muito Onde é que eu venho aqui? Que é isso, mano? Mas onde é que tá o arquivo? Tá ali, né? Gente, aonde que eu tenho que ir? É ali dentro, não é? Eu tenho que sair daqui, né? Mas onde é que é o porão? Nessa porra? Mano! Ah, é aqui? Ah, faz sentido. Oh, Connor. Tô falando contigo, otário. Aonde vai? Aqui ninguém precisa de um fusão de plástico, não. Ninguém te contou? Eles me removeram do caso. Vou devolver as provas em minha posse e depois vou embora. Boa. Cuidado na volta. Androides têm uma tendência de pegarem fogo sozinhos ultimamente. Bosta. Então, geralmente tem as dicas naquelas bolinhas amarelas, né? Mas não tinha dica nenhuma dessa vez. Aí é foda. A senha do Hank. O que um tenente excêntrico e cínico da polícia escolheria? É óbvio. Caralho. Onde fica Jericho? A resposta tá por aqui. Tá acabando o tempo. O divergente que fez a criança de ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.